Olá, bom dia! Anvisa autoriza a volta do serviço de alimentação em voos. Presidente Bolsonaro visita a Feira Nacional da Bananicultura no Vale do Ribeira e anuncia a liberação de recursos para o Plano Safra. E na última reportagem da série Calha Norte, você vai conferir como o programa deu apoio à população amazônica durante a pandemia. Sexta-feira, 13 de maio, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O ministro de Minas e Energia se reuniu com o ministro da Economia e entregou o pedido para iniciar os estudos de desestatização da Petrobras. O documento também abrange a Pressal Petróleo SA, estatal que comercializa óleo e gás da camada Pressal. Aqui está o meu primeiro ar com o ministro de Minas e Energia. A solicitação formal para que se iniciem os estudos que visam o começo do processo de desestatização da PPSA e da Petrobras. Nós vamos dar sequência aos estudos para a PPSA e depois, então, o caso da Petrobras. A safra de grãos que está sendo colhida no país deve superar em mais de 5% a anterior. A estimativa é chegar a um volume maior do que 270 milhões de toneladas. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento e fazem parte do oitavo levantamento da safra de grãos 2021-2022. Segundo a Conab, a melhora na produção é explicada pelo aumento na área de soja e pelo melhor desenvolvimento das lavouras no fim do ciclo produtivo, em especial do arroz, do milho e da própria soja. O presidente Jair Bolsonaro visitou o maior evento nacional de produção de bananas que ocorre no Vale do Ribeiro, em São Paulo. Durante o discurso, Bolsonaro anunciou a liberação de mais recursos para o Plano Safra 2021-2022. A fruta mais consumida pelos brasileiros também é destaque no campo e na economia. O Brasil é o terceiro maior produtor de bananas do mundo, com uma produção de aproximadamente 7 milhões de toneladas por ano, segundo dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Sim, nós temos muita banana e de alta qualidade. Nós temos aqui no Brasil um consumo de 90% da produção no mercado interno e exportamos 10%. Hoje nós temos expansão praticamente em todos os estados, com destaque a região nordeste, que tem mais áreas para começar as fronteiras agrícolas. E a gente vem percebendo que ela vem se destacando principalmente na região de Barreiras, lá no sul da Bahia, também com uma grande área de produção, Minas e Tocantins também está aumentando bastante a produção de banana. Mesmo com a expansão da cultura em outros estados, São Paulo é o maior produtor nacional de banana, respondendo por mais de 15% do total produzido no Brasil. E a região do Vale do Ribeira, que reúne 22 municípios paulistas, tem se destacado no setor. E é aqui onde todos os anos é realizada a Feira da Bananicultura. O evento reúne produtores rurais para discutir práticas de cultivo e manejo agrícolas. Estamos na décima edição este ano. Aqui é onde a gente faz o evento para apresentar novas tecnologias, novas ferramentas, para que o produtor possa estar usando dessas novas ferramentas, que a cada ano vem desenvolvendo mais, né? Que a gente possa ter o alcance de todos os produtores para uma melhor qualidade, um melhor rendimento na sua área produtiva. Acompanhado de ministros, o presidente Jair Bolsonaro visitou o evento nesta quinta-feira. Em seu discurso, Bolsonaro anunciou a sanção do projeto de lei, que destina mais de 868 milhões de reais para o orçamento da equalização do Plano Safra 2021-22. Isso potencializa recursos na ordem de 20 bilhões de reais para a equalização de quem tomou empréstimo no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. O setor de serviços no país cresceu 1,7% na passagem de fevereiro para março, segundo o IBGE. Já em relação a março do ano passado, o aumento foi ainda maior, de 11,4%. Em março, 23 estados mais o Distrito Federal apresentaram ampliação no setor de serviços, com destaque para São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Santa Catarina. Entre os segmentos, o de transporte aéreo registrou expansão de 15,6%. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, prorrogou por mais um ano a regra que permite o uso emergencial de vacinas e medicamentos contra a Covid-19. A revisão foi necessária porque, com o fim da emergência de saúde pública, declarada pelo Ministério da Saúde, as autorizações perderiam automaticamente a validade. O principal objetivo da medida é não impactar o fornecimento de vacinas e medicamentos contra a Covid-19 à população brasileira. E o Ministério da Saúde vai informatizar o processo de auditoria do Farmácia Popular. O programa distribui medicamentos a baixo custo em drogarias credenciadas. Só no ano passado, foram mais de 20 milhões de brasileiros beneficiados com a distribuição de medicamentos de uso contínuo. Gente como Marlúcia, que todo mês leva para casa os comprimidos que toma diariamente para controlar a diabetes. Junto, retira os remédios para o marido que sofreu um infarto. Eu sempre pego aqui na farmácia, tem muita gente que não pode comprar remédio. Então, para a gente foi ótimo. O Farmácia Popular foi criado para aliviar o orçamento do cidadão. Estabelecimentos credenciados pelo governo repassam de graça produtos receitados pelo médico. São pacientes com hipertensão, diabetes ou asma. Quem sofre de glaucoma ou colesterol alto pode adquirir seus remédios com 90% de desconto. Principalmente os idosos, usam bastante mesmo. Se eles têm direito ao benefício, eles podem vir que a gente consegue passar para ele o programa todo. O programa tem 18 anos e está presente em 30 mil drogarias, distribuídas por mais de 4 mil municípios brasileiros. Agora, o Farmácia Popular ganha um sistema digitalizado de fiscalização. A medida vai agilizar o trabalho e reduzir custos. A portaria editada pelo governo federal regulamenta o procedimento a ser adotado pelo Departamento de Auditoria do SUS, sempre que houver indícios de irregularidades no âmbito do programa. Nós estamos aprimorando, através de métodos de inteligência, com o uso dos recursos da evolução da tecnologia, para identificar aqueles que se colocam na frente da concretude das políticas públicas. E o governo federal sancionou a lei que implementa a bula digital de medicamentos. A Caixa de Remédios deve trazer um QR Code que vai dar acesso às informações obrigatórias do medicamento de forma online, como composição, dosagem e contraindicação. O novo formato permitirá, por exemplo, a transformação do texto em áudio, o que trará acessibilidade às pessoas com deficiência e analfabetos. O Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos bateu recorde no número de registros. São 140 mil cadastrados. O Cadastro garante diversas vantagens e oportunidades, como o acesso a financiamentos. O Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos permite que pessoas físicas e jurídicas atuem em todo o território nacional, de acordo com a Lei do Turismo. A inscrição é gratuita e obrigatória, por exemplo, para meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos e parques temáticos. No caso dos restaurantes, esse registro é opcional. Esse empresário conta que, com a pandemia, teve que fechar o restaurante e passou a vender marmitas para não demitir ninguém e se manter no mercado. Com a retomada gradativa da economia, ele se cadastrou no sistema e garante que o número de clientes cresceu. A gente sempre recebe clientes de fora e o pessoal chega com sotaque diferente, a gente pergunta e eles falam, não, a gente viu no Ministério do Turismo, decidimos ir a Brasília para conhecer Brasília e vimos o restaurante, que tem a cara de Brasília. O número de cadastrados no programa cresceu e atingiu a marca de 140 mil estabelecimentos e guias de turismo registrados em todo o país. Para se ter uma ideia, apenas nos primeiros quatro meses deste ano, foram 4.419 novos cadastros, como o restaurante do Ariel. Se tem uma ponte do cliente aqui para a gente, é muito importante, né? Trazer um cliente novo, ainda mais de outro estado, para conhecer a nossa cidade. E nossos restaurantes, que a gente tem uma culinária vasta aqui em Brasília, é muito legal. Além de ser uma importante fonte de consulta para o turista, o Cadastur também garante diversas vantagens e oportunidades aos cadastrados, entre elas, qualificação exclusiva para o setor e acesso a financiamentos. É uma ferramenta fundamental para o Ministério do Turismo, tendo em vista que nos assegura que aqueles prestadores atuam de maneira formal e, portanto, podem fazer parte das políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Ministério do Turismo, como acesso a crédito do Fugetur e emissão do selo turismo responsável. A Anvisa aprovou a flexibilização das medidas sanitárias em aeroportos e aeronaves. A agência autorizou a volta do serviço de alimentação a bordo e o retorno da capacidade máxima do transporte de passageiros para o embarque e desembarque. A obrigatoriedade do uso de máscaras dentro do avião e nas áreas restritas dos aeroportos está mantida. E o distanciamento físico continua recomendado sempre que possível. De acordo com a Anvisa, a atualização das regras foi possível graças ao desenvolvimento de vacinas e ao avanço da vacinação no país, que permitiram redução no número de casos e mortes, mesmo com o aparecimento e o avanço de novas variantes. Hoje, na última reportagem da série Calha Norte, você vai conferir como o programa deu apoio à população amazônica durante a pandemia. As margens do rio Amazonas está a comunidade de Limoeiro, com uma escolinha e as casas dos pescadores, como o Maximal, nascido e criado aqui. Não tinha energia elétrica, não tinha estrada. Aí foi mudando, graças a Deus chegou a energia elétrica, a gente abriu a estrada. Agora, tá bom, graças a Deus. De viver aqui tá ótimo, a vista da cidade tá uma maravilha. Em meio à maravilha da floresta amazônica, Limoeiro não tem um posto de saúde. Quem passa mal tem que ser encaminhado para o município de Tabatinga, a 30 minutos de barco. O local atende nove municípios, cerca de 315 mil habitantes. O hospital tem uma usina de oxigênio. Durante a pandemia, auxiliou outros centros de saúde da região, inclusive da Colômbia. Nós trabalhamos com o convênio da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Essa secretaria nos impõe a missão de atender a população civil da região do Alto Solimões. O hospital recebeu verbas do programa Calha Norte e conta com seis leitos de semi-UTI e já chegou a fazer 25 mil procedimentos em um ano. A característica da área tem muitas mortos, então são vários acidentados que agravam, que chegam em situação grave. De Tabatinga para São Gabriel da Cachoeira, na região do Alto Rio Negro, conhecido como Cabeça do Cachorro. Para se chegar a São Gabriel da Cachoeira, são mais de três dias de barco pelo Rio Negro. Isso porque a cidade está a mais de 800 quilômetros de Manaus. O município, com 47 mil habitantes, é conhecido por ser o mais indígena do Brasil e tem hoje 23 etnias diferentes. Aqui, outro hospital também recebeu verbas do Calha Norte. O centro de saúde é o único da região e atende comunidades ribeirinhas, aldeias indígenas e até estrangeiros. O hospital fez, em 2021, mais de 26 mil atendimentos médicos, a maior parte deles para a população indígena. Isso é significativo, tem muito hospital em grande capital que não faz isso. E a gente faz isso e faz de coração. Isso é que é importante. E a gente fica por aqui para rever as reportagens de hoje. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Um ótimo fim de semana para você. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Acesse as redes sociais da TV Brasil.